A minha mãe, as minhas tias, estão todas lá, estão lá dentro de Cachoeira, lá dentro de quem mata. Erilda, boa tarde, boa tarde, cada vez que eu ouço esse louvor, um Deus tão grande, eu choro, porque ele foca muito ao meu coração. Eu estava morrendo de Cristo, sabe? Aí esse louvor me esgatou de novo, me esgatou para Jesus. Glória a Deus. E tem uma parte dessa música, que fala que tinha tudo para dar errado, minicruz, as coisas de Deus. Então a gente se identifica com isso, um Deus que perdoa, um Deus que sara, um Deus que cura. Não é a primeira pessoa que eu ouço dizer que quando está ouvindo essa canção, se chora, se quebranta na presença de Deus. E outra coisa que foi linda, que a gente gravou o CD ao vivo, a gente gravou a igreja ao vivo em estúdio, tá? A gente gravou uma grande voz e eu estava lá no meio, então eu estou cantando também no meio desse ao vivo. Amém. Amém. Todo mundo é Deus que for comigo. É, é. Essa música foi especial porque a gente olhava para o lado, o pessoal estava cantando chorando. Gravando chorando. E quando fala que tinha tudo para dar errado, a pessoa passa o filme, né? Tem gente que acha que veio ao mundo por um erro, assim, dos pais. Tem gente que ouviu palavras de maldição, mas quando Deus entra na história, né, não tem nada. Tinha tudo para dar errado, mas em Deus você tem tudo para dar certo, né? Você é o plano de Deus, é o que a gente canta nas outras músicas. Você foi escolhido por um ventre da sua mãe. Então, é esse Deus tão grande, né, na música, por isso que ela está abençoando-se. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Lucie Borges, parabéns, especial das 4x1 da Show, 2x6, Minos, Carinho e Barreto. Rosane, eu sou Carinho e Barreto. Estou muito especial. Estou adorando. Um beijo aí para os meninos, agora o 4x1. Quero muito tirar uma foto com eles. Eu ouvi, meu Deus. Não vou ter foto. Mas vamos ver. Olha para cá, Carinho. Isso é isso, hein? E o que eu não tenho aqui? É, Rafael Vinicius Duda, como você está fazendo esse peito aí? Um xixi muito legal e tal. Rafa, é... Estou vendo, né? Boa resposta, boa resposta. Já prometi que eu vou colocar uns vídeos lá, falando dos equipamentos, dos pedais, dos efeitos. Não sei se é isso, maluco, tá? Não entendo. Não entendo. Não entendo. Depois eu boto lá uns vídeos legais. Ou na vida compartilha, né? Na verdade eu coloquei no YouTube um vídeo com tudo que eu usei no CD. Ah, legal. Mas agora eu vou começar a fazer os vídeos usando cada equipamento assim e mostrando para a galera. Porque a minha casa vai gostar muito. É muito bom, né? A galera pode procurar ela no YouTube. O João Paulo. Que bom ouvir a galera do quarto. Ele falou, faz para a canção agora. Desde a primeira canção que eu tinha feito há dois dias. Lá em Paraty. Mas eu acho que não agradou muito, não, os irmãos. Que isso? Que isso? Nunca mais o pastor me deu oportunidade de novo. Ah! Viva Nicódia! Olha só, querido. Vai em pista. Vai em aula de campo. Não é importante fazer aula de campo, né? Não, meu irmão. Você já fez aula de campo, velho? Eu fiz. Ah, ele viu? A gente já fez aula de campo. É. Ajuda porque aprende a cantar aqui pelo jantar. Joga a voz na cabeça, não é mesmo? Aê! Tô fazendo ali. Aô! Você já fez aula de campo, velho? Mais uma música. E aí? Quem trouxe agora? É... Vou botar para misturar. Vai lá, vamos misturar. Eu vou pedir o seguinte, já. É... O pastor Cléber, você participou com a gente. Participação super especial. Música... Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Faça assim, com música pra cima, pressão. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Você que tá dirigindo aí. Cuidado. Jesus tá no cotone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Martinezson estão trabalhando. Valeu? Valeu adis Reis. Valeu. E aí? Ah, прав adis. Obrigado.